É, alô Eu gosto de falar com a Samsung Isso, a Samsung O dono da Samsung Como é que se chama o nome do dono da Samsung Samsung, então Quero falar com o senhor Samsung Quem gostaria, é, talvez você não me conheça, né Mas é muito importante pra ele, tá Eu vou dar uma ideia aqui a ele Que ele vai vender, ó, horrores Tá bom então, vou estar aguardando Oi senhor Samsung Então assim, eu vi, né Que vai lançar um negócio de um celular Que ele dá um zoom Nossa senhora Você vê o útero da pessoa O útero Da pessoa pelo celular Aí assim, ó Porque tem muito camera shipper, né No mundo Camera shipper, isso É isso mesmo, que chupa a caminha Não, que shippa Olha a ousadinha, seu Samsung Por favor, shippa a Camila com a Lauren Quem chupa são elas A gente shippa, tá Então, aí eu vi esse celular, né E aí eu vim trazer essa ideia pro senhor Da gente fazer o que? Um negócio da propaganda, né Eu já fiz o comercial, né Eu já fiz assim O senhor pegando a Camila, a Lauren Né, elas andando na rua Entrando no Havan Tem um vídeo de um Havan, senhor Samsung Tem um vídeo no Havan, menina Que se tivesse com esse celular A gente já teria o vídeo do beijo delas Porque tem um vídeo da Havan Que elas entram E a gente não sabe Eu acredito que beijou, né É visivelmente Mas eu acho que com esse celular Ajudaria muito, senhor Samsung Você podia fazer essa ação Publicitária com a gente O senhor botava aí as duas Já ajudava, ó Já ajudava empregando elas, né Dando um negócio de uma publicidade Já tinha o que? Todo um pessoal aí Cameron Shipper querendo comprar Né, pra não perder a visão Que Nokia, tijolão, jamais A gente vai querer esse celular do senhor, senhor Samsung Aí o senhor já aproveitava Andava um de graça pra mim, né É porque realmente não tem como eu comprar Tá? O negócio do dinheiro tá faltando Mas a ideia que eu dei pro senhor O senhor já pegava o negócio Só dava o celular pra mim, né Esses são os fatos Eu sou do Samsung Gente, seguinte Mais um plantão sapatão no ar Sim, olha Eu tô com todas as minhas unhas feitas Bem Lauren Hoereg Luiz, você tá gostando desse estilo dessas unhas? Eu tô gostando muito, gente É um estilo clean, né É um estilo minimalista Eu tô entendendo o conceito da Lauren Porque eu criticava muito E é isso que eu tenho pra dizer a vocês Ah, Luiz, você não ensina nada pra gente Né, você não dá exemplos bons à gente Vou dar esse exemplo Não critica o que os outros faz Sem tá fazendo também, né Então se eu criticava tanta Lauren, ó E tô aqui usando as minhas adas Tô entendendo o conceito Criticava tanta Camila com o Sean Né, tô esperando o Sean entrar em contato comigo Pra também ficar com ele Pra também subir em cima dele Mostrar um pouco minha calcinha Pra poder entender o conceito Eu só posso falar se eu entender o conceito Mas tá Mas ó Pra eu falar em conceito Gente, Nossa Senhora da Escada Olha só essa história, né A mãe da Lauren, gente Compartilhou uma foto De uma manip Feita por uma Cameron Shipper Porque nós sabemos como Cameron Shippers São, né Essenciais para este mundo aí De edit Da internet A mãe da Lauren postou Pasme Camila Cabello também postou Né, Camila Cabello também postou Um negocinho aí Desse trabalho dessa menina Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu pegar aqui o celular Rapidinho Como é que mexe nesse celular Eita, minha digital Como é que mostra a digital agora A gente com essas unhas Não tem como, né Deixa eu ver se eu consigo botar Ai meu Deus Como é que eu faço isso aqui, gente Eu vou ter que tirar uma unha dessa Mas então, ó Segue o tópico aqui A minha que não é becha Nem nada O que é que ela fez? Ó Botou até no 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 Twitter dela, né E aí se você ver Deixa eu clicar aqui Se você ver no Twitter da menina Arroba Kims E aí se você ver no Twitter da menina Fã Fã É o que ela disse aqui E aí tem esse vídeo aqui Super famosinho de Cameron, ó Que ela que fez, ó Perfeito, né Gente Se eu tivesse esse talento dessa menina, ó Tem várias coisinhas aqui de Camila Lauren Dating É, ela tá postando aqui várias coisinhas da Camila Enfim, né Aí eu acho engraçado, né É o conceito, gente Eu acho engraçado esse conceito, né A sogrinha compartilha a coisa do negócio do edit da Cameron Shipper Aí própria Camila também vai lá e posta Fica aí o questionamento, né As famílias tudo se segue Porque assim, gente Vocês sabem Existe uma coisa chamada algoritmo na internet Tá, meus amores Esse algoritmo que vai determinar o que vai ser mostrado ou não Na sua timeline No seu pesquisar No seu explorar Quando você pesquisa muito sobre Cameron Automaticamente Tudo na internet vai mandar muita coisa sobre Cameron pra você Né Youtube Google Twitter Instagram Todo mundo vai ficar mandando um negócio de Cameron pra você Pra você se afundar mais na desgraça Então assim O fato, né De ficar aparecendo coisas de manip De pessoas Cameron Pra mãe da Lauren Horreg Diz muito Diz muito Tá Porque ela pode enganar essa pessoa Mas o algoritmo ela não engana jamais E Camila também O fato de aparecer coisas de Cameron pra Camila Camila eu sinto muito te dizer Meu amorzinho Você deveria estar seguindo Tá Vendo e curtindo Manips E pessoas que criam coisas com você e o Sean, né Às vezes ficaria até mais bonito Porque você vê Às vezes uma manip Cameron Nossa, só É porque não dá pra fazer os estragos Mas, ó Mil vezes mais bonita Às vezes Do que uma foto Original De você De Sean Fox Isso não são críticas Por favor Eu já disse a vocês Que eu tô disposto A ficar com o Sean A pegar Subir em cima dele Pra poder entender melhor a Camila Tá, meus amores Eu estou disposto Camila, por favor Manda aí pra mim Hoje também a gente viu comerciais novos Da Camila pra L'Oreal Uma garota propaganda essencial, não é? Ô Camila Tá ganhando dinheiro, né? Ai, a gente acha essencial ganhar o dinheiro Hum, que delícia Ó Cheirinho do dinheiro entrando Camila ficando rica Milionária Não é? E com muitas maquiagens Infelizmente eu não vou poder estar comprando, né? Por vários motivos Camila Você é uma ótima garota propaganda, meu amor Não é de você que eu estou falando Infelizmente eu não vou comprar por dois motivos O primeiro dos motivos Dos grandes motivos É que a L'Oreal Paris Teste em animais, né? Hum, que chato Então se teste em animal Eu não vou comprar a L'Oreal Paris O segundo motivo é porque eu não tenho dinheiro mesmo pra comprar Mas se tivesse dinheiro Não comprava Eu preferia, né? Pegar produtos aí Que não testem animais Tá bom, meus amores? Beijinhos Outra coisa também Foi aí, né? Um pôster da Da Romance Tour E gente Eu fiquei assim, ó Bem tremeleque Porque Os meninos do Pretty Much Vão abrir alguns shows da Camila Camila Poxa Agora, bicho Podia ter colocado na 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 Que os meninos do Pretty Much Vão abrir os shows da Camila Eles são muito fofinhos Sério Se você não conhece os meninos do Pretty Much Vocês deveriam conhecer E que legal Que eles vão poder pegar um pouco aí Desse público da Camila, né? Espero que Que é a parte boa do Fel Além desse pôster A Camila também compartilhou um negocinho ali Tipo um card pra você imprimir Né? Com os dizer assim, ó Entrando no mundo romance em Tipo assim, pra você colocar o nome da cidade que você vai Ai, Camila, eu fiz o meu, tá? Eu fiz o meu Entrando no mundo do romance em Itapuã Que é onde eu moro Camila, será que você vem? Será que você vem, Camila? Por favor É a única forma de eu ir pra seu show, querida É você vindo pra minha cidade Salvador, Bahia Itapuã No meu bairro Que é o meu país Tá, querida? Então assim, adianta, Camila Você fazer esse papelzinho E compartilhar pras pessoas Botar o nome da cidade Se você não vai vir pra minha cidade Ó Por favor, né? Eu achei bacana o conceito Não vou mentir Mas eu não vou pro show Então foda-se, né? Provavelmente ela vai vir pro Brasil Mas deve vir pra Rio E enfim Ainda que, né? Eu não vou pro show Mas assim Até porque, gente Vou mentir a vocês, né? Eu sempre fui daquela teoria De tipo assim Eu já fui pra um show Pra mim, valeu Se eu tivesse dinheiro Pra ir pra algum show esse ano Eu iria pra um show Que eu nunca fui, tá? Tipo assim Telo Swift Pra mim seria a minha vida Esse ano Né? Um Niall Um Harry Um Lou Família deve vir também Mas como eu já fui Pra mim o peso não é tão grande Se eu conseguisse ir Ótimo Mas se eu não consegui Ok E se eu tivesse dinheiro Eu ia pagar pro show Que eu nunca fui Gente, esses são os fatos, né? Precisa explicar mais? Não precisa Ó, vou arrumar Até no cabelo aqui Ó, Lauren É muito bom Lauren Dá pra arrumar o cabelo Vamos fazer tudo com essas unhas Falando em Lauren Gente Vou terminar o plantão de hoje Falando de Lauren Horreg Por quê? Postou aí umas fotinhas novas Fotinhas maravilhosas E eu só tenho mesmo Que agradecer Ó, Lauren Vou agradecer assim, ó Com as minhas unhazinhas Tá vendo? Agradecer a Deus Você já agradeceu a Deus hoje? Agora eu vou Agora Agora eu me irritei com vocês Vocês já agradeceram a Deus hoje Por estar vivendo no mesmo mundo No mesmo ano Que a Lauren Horreg Está viva? Que a Lauren Horreg existe? Porque assim Daqui a 100 anos Os adolescentes vão saber Que a Lauren existiu Porque ela já virou uma lenda Maravilhosa do pop Daqui a 100 anos Né? E aí elas vão dizer Poxa, que sorte as pessoas tinham De viver naquela época Que a Lauren Horreg existia Que ela podia pegar o celular E dizer a ela Você é maravilhosa A gente não tem como fazer isso Então assim, gente Eu vou passar as imagens Tá? Olha Vamos cantar uma canção Lauren, eu tenho uma canção Especialmente pra você Especialmente pra você, meu amor Diante dessas imagens maravilhosas Que você nos proporcionou Lauren Por favor, Lauren Você é Você é Linda Diva Perfeita Os olhos A obra-prima A obra-prima A obra-prima Lauren Poxa Poxa A obra-prima